A busca pelas certificações começou em janeiro do ano passado e a boa notícia chegou no início deste ano. A empresa Litoral Soluções em Comércio Exterior recebeu validação nas três mais importantes normas para operações portuárias. ISO 14001 sobre meio ambiente, ISO 45001 que diz respeito à segurança do trabalho e ISO 9001 de qualidade. Os três certificados foram emitidos pela empresa mundial SGS, que faz inspeção, verificação, testes e certificações. A importância dessas certificações é que ela perpetua os grandes conceitos, os três grandes pilares em todas as atividades do grupo litoral. Com isso, traremos para a sociedade a garantia de uma melhoria contínua nos serviços prestados pelo grupo, bem como a saúde e a segurança do trabalho para os nossos colaboradores diretos e indiretos, bem como uma sustentabilidade ambiental em toda a nossa atividade hoje praticada, seja na cidade de São Francisco do Sul ou qualquer outra cidade que nós atuamos. Com mais de 25 anos de experiência em comércio exterior, a Litoral realiza operações portuárias em São Francisco do Sul, como o embarque e descarga de mercadorias, o despacho aduaneiro e também o agenciamento de navios, com suporte para proprietários de embarcações.